Quer comprar Gift Cards ou recarregar suas Tibia Coins? O melhor preço e a melhor entrega está no Rei dos Coins. Link na descrição. Tibia Blackjack, o site de apostas 100% seguras, onde você pode apostar suas Tibia Coins e ficar rico. Aposte e ganhe. Link na descrição. Uma ótima hunt, free account, e que vai te dar muitos pontos de bestiário. Oi, eu sou o Nil, do canal GM Tibia. E no vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês uma hunt, free account, na cidade de Abedendriel, que além de ser muito boa, irá te dar muitos pontos de bestiário. E no final do vídeo, eu vou soltar um bônus aqui para vocês. Mas antes de tudo, pessoal, gostaria de pedir a atenção de vocês para se inscreverem no canal, ativarem o sininho, deixarem o like e também compartilharem esse vídeo com aquele seu amigo free account que quer fazer os pontos de bestiário. Então, vamos ao vídeo. Como falei antes, se situa na cidade de Abedendriel, essa hunt, muito próxima à saída da cidade. O nome desse local é Elvenbane. É uma ilha que você tem acesso através de um buraco. Nela você irá encontrar E andando por lá, você também irá encontrar alguns Hunters. Caçando neste local, você pode conseguir fazer até mais de 150 pontos de bestiário, matando as principais criaturas do respaw. Antes de chegarmos até o nosso bônus, eu vou deixar uma super dica para vocês. Já imaginou criar artes no estilo tíbia? Sabia que dá para ganhar até dinheiro com isso, seja na indústria dos games, seja criando artes digitais e vendendo na internet? E se eu te dissesse que dá para aprender a criar essas artes por um custo muito menor do que você imagina? Sim, é possível aprender pixel arts criando até mesmo criaturas, cenários, personagens e muito mais. Quer saber mais sobre o assunto? O link está na descrição. E o bônus desse vídeo é a quest To Blind The Enemy. É uma quest muito famosa antigamente e que hoje está um pouco esquecida devido ao seu loot, mas que ainda vale muito a pena de se fazer. Você pode conseguir nela Morning Star, Warvest Shield, Strong Mana Potion, Blank Rune, Elven Amulet, um Spellbook normal, 2 Small Diamonds, 100 GP e também 10 Platinum Coins. Uma recompensa muito boa, principalmente em mundos novos. E também para quem está começando o char sem nenhuma ajuda de tibia coins. Então, se você conhece algum local que era muito famoso para caçadas antigamente ou alguma quest que era feita antigamente e que hoje está esquecida, deixe nos comentários para que eu possa fazer mais um vídeo futuramente. E é isso, pessoal. Um abraço e até a próxima!